Nesta segunda-feira, motoristas e cobradores dos ônibus se reuniram na frente da Prefeitura para pedir uma solução por parte do Prefeito antes da Assembleia, que discutirá a proposta do Tribunal Regional do Trabalho para que os grevistas voltem a trabalhar por 120 dias. Representantes do Sintetro pediram uma reunião com o Prefeito Doutor Pessoa. Teve uma audiência inicial, sexta-feira, com o Ministério do Trabalho, onde ele sugeriu para a categoria o retorno das atividades, pelo prazo de 120 dias, e as empresas pagando os salários em atraso. A categoria avaliou, entendeu que isso não resolveria o problema. Então, a categoria disse que continuar com a greve é por tempo determinado. Porque nós propomos o quê? O retorno das atividades, mas com o pagamento imediato dos salários atrasados, e um prazo de 60 dias para nós fecharmos a Convenção Coletiva de Trabalho. Porque a Convenção Coletiva de Trabalho é essencial para o trabalhador, porque ela é quem vai regulamentar a mão de obra junto às empresas. Paralelamente, houve uma audiência virtual de conciliação entre o Ministério Público do Trabalho, o CETUT e representantes do Sintetro. Os trabalhadores acompanharam a reunião do lado e de fora do prédio através de um carro de som. E, mais uma vez, nada foi resolvido. Nós estamos aqui hoje em frente à Prefeitura com o objetivo de conversar com o prefeito e colocar para o prefeito quais são as nossas propostas para sustender o movimento paladista. Uma vez que nós entendemos que a Prefeitura é responsável pela cidade e o transporte coletivo é um bem social, então o prefeito tem todo o poder de ouvir as nossas reivindicações e tomar um veredito em relação à situação. Uma vez que os empresários não têm interesse em negociar com a classe trabalhadora.